E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vitão, mais um item grátis pra vocês galera, nesse mapa aqui ó, encontre os blips 120 mais o GC grátis galera, e o item que tem nesse mapa é essa Batwing's Back Bling's, nossa que legal falar isso né, essa asinha de morcego aí galera, bem bonitinha até, e pra pegar ela é bem fácil tá, mas antes galera, deixa eu pedir pra vocês aí, quem não é inscrito, se inscrever no canal aí, o canal tá chegando gente nova aí, muito obrigado a todo mundo aí que tá se inscrevendo, deixando o like, e também tem muitos aí deixando comentário bem legal, tamo junto, obrigado a todos aí, é o seguinte galera, pra pegar esse item a gente vem aqui ó, já tem aqui um aviso aqui, tá, a gente tem que encontrar 20 daqueles negocinhos ali ó, como que é o nome daquilo ali? blips galera, a gente tem que achar 20 blips, e onde eles estão? a gente tem que ir aqui ó, deixa eu ver se eu acho aqui, a gente tem que subir aqui uma ruinha, sai daí, e chegar na casa lá em cima galera, e lá dentro da casa, a gente tem que achar esses 20, são uns bonequinhos, uns personagens tá, são uns personagenzinhos, que a gente tem que achar pela casa, pela mansão lá, a mansão é bem grande, vários andares, pronto, cheguei aqui em cima ó, tá vendo, vamos entrar aqui, vem na porta aqui ó, tem um bônus diário bem na tela, eu não peguei ainda galera, tá me dando agonia isso, não sei porque que eu não peguei ainda, deixa eu clicar logo aqui ó, pronto, agora ele sai dali né, isso, beleza, pronto galera, tô aqui dentro da casa, e é o seguinte, vamos achar os bonequinhos agora né, tem que achar 20 deles aí, obviamente eu não vou achar todos né galera, deixa eu ver, não, vamos dar uma volta aqui, vamos descer aqui embaixo aqui, deixa eu dar uma olhada, tem alguns itens, tem um fantasma ali, não sei, ó, aqui não tem nada, vou dar mais uma volta por aí, fantasminha, não conta, ah, dá pra passar aqui ó, beleza, passei, tem alguma coisa, tem um fantasma, caldromblips, ah, o caldeirão galera, olha lá ó, achei um ó, aí ó, um de 20 galera, então é isso, não é tão difícil eu acho né, não sei, porque a mansão parece ser grande e a gente vai ficar perdido aqui, mas corre aí, pego de vocês, são mil cópias tá galera, mas já saiu 200 eu acho, tem 800 só, então é vocês ir rápido aí, porque tá saindo bem rápido as cópias aí tá, então tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e fui!